E depois de um ano e três meses de atraso, finalmente saiu a estação do sistema BRT aqui do bairro da Pituba. E junto com ela foi implantada a nova faixa azul, que em breve irá mutar os motoristas desavisados que transitarem por ela. E é disso que vou falar nesse vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que falo de mobilidade urbana, arquitetura, construção e também falo de cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. É nesse lugar lindo e complicado onde vivo e amo de verdade. Se você não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu caminho por esse planeta produzindo imagens para agências de estoques. E costumo contar alguns causos através das imagens que eu faço por aí. Se você quer saber o que eu ando fazendo por aí, me segue no Instagram, que eu sempre faço uma postagem informando que estou aprontando. Agora, se você quer saber o que se passa nesse canal, nesse caso a melhor opção é se inscrever e ativar o sininho das notificações que avisa os próximos vídeos. E aproveita e deixa o like, que sei que você vai acabar esquecendo mesmo. Ai Maria, é coisa que se passa aqui, viu? E nem pense em pular o vídeo, viu? Mas o negócio é o seguinte, estou no bairro da Pituba para destacar um novo procedimento que os motoristas terão que se adaptar nos próximos dias. Trata-se dessa faixa azul implantada junto à Praça Nossa Senhora da Luz, a Rua Rio Grande do Sul e Rua Pernambuco. Essa é uma faixa exclusiva para os ônibus do sistema BRT de transporte aqui da cidade de Salvador. Se você circula com seu veículo por aqui, fique esperto para não receber a galinha pulando, que em breve será multado quem passar por dentro dessa faixa. Já tem placa informando essa proibição de circulação, assim como um monte de agente para orientar os distraídos. E falando em BRT, mais uma estação entrou em operação no dia 31 de março. A estação Pituba, que fica ao lado desse posto de gasolina. Durante a cerimônia de entrega, estava presente o prefeito Bruno Reis. Essa obra, que custou R$ 37.691.800,00, já deveria ser entregue desde 24 de dezembro de 2021. E com um ano e três meses de atraso, mas está aí, e como diria minha mãe, antes tarde do que nunca. Mas o investimento total da obra do BRT é de R$ 487.000.000,00. O financiamento é do governo federal e a obra é administrada pela prefeitura de Salvador. Lembrando que as informações sobre o atraso da obra, está bem aí na placa de publicidade. Ai Maria, é muito dinheiro empregado nesse projeto. Além da estação e sinalização das vias, também foi feita a contenção dessa encosta, alagamento da via e a implantação dessa passarela, que dá acesso à estação e também faz a travessia de pedestre. Mas você sabe que aqui já tinha uma passarela, e essa aí foi substituída. Se você já utilizou esse modal de transporte, comenta o vídeo. Também deixe a sua opinião sobre a implantação desse sistema, se é a favor, se é contra. Deixe também sua opinião sobre o meu trabalho aqui no YouTube. Deixe uma sugestão para novos vídeos. Me ajude a melhorar esse canal, pelo amor de Deus. E pode falar tudo o que você quiser e do seu jeito. Que eu vou ler e vou responder, e comigo é daquele jeito. Não tem conversa mole, vai ter resposta sim senhor e sim senhora. Mas se quiser falar algo delicado, uma futica, uma fofoca, contar um caos. Se quiser me chamar para comer um churrasco, tomar uma cerveja, aí sim. Essa parte aí você me chama pelo Instagram. Já aproveita para curiar as minhas fotos, me segue. E falando em fotos, se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho é muita. Mas se for fazer um projeto e precisar de um fotógrafo, ou de imagens aéreas, me chama que eu chegue lá. Aproveitar também para fazer um pedido de ajuda aqui para a comunidade VDS. É que para produzir esse conteúdo, eu não conto com apoio de nenhuma empresa, nem entidade pública. E a monetização que o YouTube me paga é insuficiente. Por isso sempre peço a ajuda de vocês que assistem meus vídeos. Se quiser manter esse espaço operando, deixa aí sua contribuição que você achar justo. Pode ser R$2, R$5, R$10. Mas se quiser botar pocando, pode chegar firme com a notinha de R$50 ou de R$100. Faça como essas pessoas que estão aparecendo o nome aí do lado. Chega firme e não deixa a minha voz se calar que tenho muita coisa a documentar nesse planeta. E vocês sabem que sou destemido e vontade de trabalhar, não me falta. Só não tem orçamento para isso. E falando em imagens aéreas, é com esse cavalo do cão. É o meu drone da DJI que bota pocando nas imagens. Mas vou continuar nosso passeio mostrando um pouco dessa estação aqui na região do Parque da Cidade. E também essa aqui do Itaigara. Com essa estação da Pituba, agora são seis em operação nesse modal. Com essa nova estação, os ônibus saem da rodoviária, passam pela Pituba, fazendo a volta na Praça Nossa Senhora da Luz. Passam por essa via exclusiva e retornam para a rodoviária. Esse trajeto, o tempo estimado é 16 minutos. A implantação desse sistema de transporte, além do bairro da Pituba, outra linha deve chegar à estação da Lapa. Passando pela região do Lucaia, Avenida Vasco da Gama. Por lá já deu uma boa adiantada. Eu vou mostrar isso em outro vídeo. Fique esperto que em breve vai ter novo vídeo lá das obras. Também estão sendo feitas as melhorias no sistema viário por onde passa os trajetos do BRT. Como a implantação de viadutos, elevados, canalização de rios. Os ônibus do BRT tem capacidade para até 90 passageiros. Esse sistema tem um cartão eletrônico próprio. Mas os passageiros que utilizam o CCR Metrô, o Metropraça e também o Salvador Card, podem pagar suas tarifas também. Lembrando que o sistema do BRT funciona como uma integração. Ou seja, se o usuário pegar um ônibus convencional ou um metrô, pode pegar o BRT e não será cobrada uma nova tarifa. E falando em tarifa, o valor é o mesmo dos ônibus comuns. R$ 4,90. O sistema BRT conta com via exclusiva e com estação própria de parada. Com isso, os veículos não sofrem com a interferência do trânsito. E com isso, é possível estimar os horários de partida e de chegada. Todos os veículos têm ar-condicionado e, por enquanto, não há ônibus articulados. Alguns dos veículos são elétricos e outros com motor a diesel. Agora, os ônibus do sistema BRT passam a operar das 5 da manhã, às 22 horas, todos os dias da semana. E deixa eu pedir um favor para você que assistiu esse vídeo até aqui. Sabe aquele grupo do WhatsApp da família que anda meio sem assuntos nesses tempos? Pega o link desse vídeo e posta lá. Manda os parentes assistirem e comentarem. Fazendo isso aí, você a minha ajuda é muito na divulgação do meu trabalho. Volta a lembrar do Pix, do PayPal e do Valeu Demais. Você fazendo sua oferta, eu jogo é duro e mais vídeos aqui no nosso canal. Esse espaço não pode minguar e nem minha voz ficar calada, que tenho muitas coisas a documentar nesse planeta. E está feita mais uma documentação desse projeto do sistema BRT de transporte, aqui na cidade de Salvador, da Bahia. Também falei da faixa azul, que se você vacilar, vai receber a galinha pulando pela caixa dos peitos, com multa para os veículos que transitarem por ela. Espero que tenha gostado desse trabalho. Deixe um like aí para sentir sua presença. Comenta qualquer coisa que você a julgar é importante. Mas agora vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras da nova loja da Leroy Merlin, aqui no Horto Bela Vista e conheça a Avenida 29 de Março, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.